Agrada-te do Senhor E Ele satisfará Os desejos do teu coração Os desejos do teu coração Entreta o teu caminho ao Senhor Confia nele, tudo Ele fará Fui moço e agora sou Velho, mas nunca vi O justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão Entrega o teu caminho ao Senhor Confia Confia Entrega e confia Entrega e confia Entrega e confia Entrega Entrega o teu caminho ao Senhor Oh, 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 oh Confia Amor Nele, tudo Ele fará Entrega O Teu caminho ao Senhor